Olá pessoal, então a gente vai estar fazendo um vídeo, a gente vai fazer uma pequena sériezinha para fazer um sistema de pause Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é um sistema bem simplesinho, onde eu consigo pular, pausa o meu jogo Todas as minhas entidades param, ele ainda avisa para mim que eu não posso me mover, não posso fazer nada Eu acho que eu não posso sair da cadeira né, mas jogo pausa Ok, é um sistema muito, 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 muito simples mesmo, é muito fácil de fazer ele Eu acho que é o sistema de pause mais fácil que tem, você vai ver que ele não pausa as imagens de fundo Mas não me incomoda, porque o jogo na prática não está rodando, então eu não consigo fazer nada Ok, então a gente vai estar vendo esse sistema, a gente vai ver outros Se tiver uma coisa específica que você quer ver, comente no vídeo Ok, e antes de começar, quero agradecer ao patrocinador do vídeo Morri, Game Nacional, eles são a publisher e eles não importam jogos para o Nintendo Switch Muito obrigado pelo patrocínio, eu realmente aprecio Então, se você quiser publicar o seu jogo, entre em contato com eles, link está na descrição E agora sim, vamos começar a fazer o nosso sistema de pausa A gente vai fazer o jogo pausar, tem alguma sorte de fazer Eu vou primeiro nesse vídeo aqui fazer de um jeito que eu acho bem simples e bem prático Depois a gente vai ver um jeito um pouco mais complexo, mas que eu acho mais interessante Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte O que eu vou fazer, só para deixar claro O que eu quero é que quando eu apertar o ESC, os objetos parem Tipo, não me mexo mais, estou na minha, estou de boa Apertei ESC de novo, o jogo despausa e eles voltam a se mover Ok? Então eu vou criar um objeto aqui Create Object, OBJ, Underline, Pause Criei E eu vou colocá-lo aqui na minha ROM 1 Se eu conseguir clicar no lugar certo, né? Vou colocar aqui, tanto faz onde que eu vou colocar Pronto O objeto Pause Aí nele eu vou colocar um Create Eu vou colocar um Step Eu vou colocar um Draw Gui para eu poder desenhar Ok? E aí como vai funcionar? Vai funcionar o seguinte Eu estou jogando, apertei o ESC, o jogo pausou Apertei ESC, ele despausou Então eu vou criar uma variável para a gente saber o que que é o Se está pausado ou não o jogo Chama ela de Init Porque eu vou iniciar as coisas nela Deixa eu apagar aqui Chama ela de Global.Pause Aí eu vou falar que é igual a False Porque o meu jogo não está pausado, né? Então aqui nele Eu vou colocar aqui no meu Draw Gui Só para eu testar Exibindo se o jogo está ou não pausado Então Draw Text Eu vou colocar 20, 20 Global.Pause Então se esse valor for 1 O jogo está pausado Se for 0 O jogo não está pausado Vou dar um F5 Está aqui 0 Não está pausado Se eu apertar o ESC ele não muda Vamos fazer ele mudar? Vou vir aqui no Step dele E eu vou falar Se eu apertar o ESC O jogo pausa Ou ele despausa Então if Keyboard Check Eu vou colocar Released Porque eu quero que seja quando a pessoa soltar o botão Isso é gosto, tá pessoal? Ele quer underline escape Que é o ESC E aí eu vou colocar aqui o meu Global.Pause É igual a NOT Global.Pause Como que isso funciona? Se o meu Global.Pause for false Ele vai ser o oposto dele Que é true Se ele for true Ele vai ser o oposto dele Que é false Então ele troca de valor Então eu tenho que fazer mais código Então esse código aqui já faz ele ficar Pausado, despausado Pausado, despausado Funcionou? Claramente não Mas a gente testou Então vamos fazer o jogo pausar de fato Farei aqui If Global.Pause Então se o jogo está pausado Literal Text Aí eu vou colocar aqui no Room Widit sobre 2 Vou colocar mais ou menos no meio da room Room Height sobre 2 E vou escrever O jogo está pausado Não ouse Se mover Vamos ver se funciona A cor não está boa, né? Posição está boa Vamos mudar a cor do texto Então Draw Text Draw Text Dá o set Color C Underline Black Aí eu vou zerar Draw set Color Menos um Para voltar para o original Vamos ver se a gente pausa o jogo agora Tá aí Terminamos Parabéns pessoal Muito obrigado Eeeh Se pauser o jogo eu posso mover Ainda me movo Mas né Enfim não era isso que a gente queria Mas a gente conseguiu mudar o valor O que eu quero fazer Eu vou fazer o seguinte Iniciar um jeito bem simples Se Porventura o jogo estiver pausado O que que os meus Minhas entidades vão fazer É o seguinte Eles vão Parar de fazer coisas Então eu vou vir no player por exemplo Eu vou colocar no step dele aqui O step está contando a gravidade Vou colocar no step Eu vou colocar If Global Ponto Pause Exit O que que esse exit faz? Ele sai do evento Então todo o código que está aqui Não vai ser executado Que é onde eu estou fazendo Minha gravidade por exemplo Então vamos testar Eu vou pular Apertei o SQL Ele parou Você vai ver que a animação não para Mas eu não consigo Eu consigo Eu consigo Mexer no controle dele Mas eu não consigo movê-lo Porque a lógica de movimento Está no step E óbvio Eu usei vários eventos aqui Aí eu tenho que fazer Em todos eles Esse código Que não é muita coisa Só preciso copiar e colar Mas geralmente a gente faz a lógica Toda em um lugar só Ctrl V Ctrl V E tem que ser feito Antes de tudo Porque eu tenho que sair do evento Antes de eu executar Os códigos do evento Pronto Não vou fazer nem partículas Pausei Aí você vai ver Tá Eu não consigo me mover mais Mas ele ainda faz a animação E de repente a gente não quer isso Isso é fácil de resolver Então Antes de fazer o exit Aí aqui eu vou mudar um pouquinho o código Se você tem um curso A gente faz um sistema de controle de animação Na parte avançada Muito, muito, muito preciso Então você não precisa nem fazer isso Porque o nosso sistema de controle de animação Ele lida com tudo Ok? Aqui a gente Aqui é um sistema mais simples Então eu tenho que fazer na mão Imagespeed é igual a zero Aqui eu já vou colocar aqui Imagespeed é igual a 1 Então ele tem a animação de novo Mas vamos lá Para a animação É um processo bem simples E se vocês forem pensar Dá para fazer muitas outras coisas com isso Porque eu posso fazer tipo um puzzle Onde que o resto do jogo se move E eu consigo pausar o player E aí tipo Chegou aqui o Que eu tinha que cair em cima Eu despauso o player E ele cai Eu morri Acontece Ok? Mas é uma forma muito prática E simples Não exige muito código É só fazer o jogo Se o jogo está pausado Pause Se não faça outra coisa Eu até vou colar no inimigo Só para a gente poder fazer no inimigo também No create eu não preciso Porque ele é criado naquela hora Só preciso colocar no step Olha que simples Tem que parar a animação dele Então vamos fazer uma coisa Que a gente fez com o player Deixa eu vir aqui no player Ctrl C Vou ir no inimigo E Ctrl V E é um código padrão Que você coloca no começo De cada evento Dos seus carinhas Texto não está legal Mas vamos melhorar o texto Eu vou criar uma fonte Porque isso daqui É só frescura Tá pessoal FNT Underline Pause Mas podem fazer como vocês acharem melhor Vocês podem criar uma sequência Eu até aconselho a criar uma sequência Fica um negócio mais bonitinho Mas eu estou fazendo uma coisa bem simples Que o objetivo é entender esse conceito Vou adicionar aqui todos Pronto E agora eu vou vir no pause Eu vou alinhar o texto Draw set h-align 1 Draw set v-align 1 também Eu seleciono os dois Vou colar aqui Vou colocar o menos 1 Pra resetá-los E eu vou definir a fonte Draw set fonte FNT underline Pause E de novo vou resetá-la Né? Menos 1 Vamos ver como é que fica agora O nosso pause Só não ficou no meio da tela Mas eu acho que está ótimo Até porque eu estou usando a ROM E o meu jogo não E a minha tela é maior do que isso Mas está aí Ainda tem a bandeirazinha aqui Vamos fazer com a bandeira também Então Vamos vir aqui no player Copiei isso aqui Vou pegar o objeto bandeira Não consigo achar a minha vitória Não tem nada Eu vou criar um step pra ele Pronto Fizemos ele também Bandeira para Bandeira para Tá aqui É um jeito muito simples De fazer um pause pra você No próximo vídeo Eu vou mostrar uma coisa mais complexa A gente pode fazer um sistema Até que o fundo do jogo também pare Embora eu não ache que é ruim O que você pode fazer Isso aqui eu acho que é interessante É o seguinte Só vamos terminar aqui Eu desenho isso aqui tudo Mas antes eu vou desenhar uma Escurecendo a tela Ok? Então Draw Rectangle Aí eu vou desenhar do zero Do zero Aí a largura Eu vou pegar a largura do meu Do meu view Porque eu estou fazendo no meu gui Aqui Aí eu vou fazer o tamanho do meu viewport Que é 1280x720 Aí é 1280x720 E eu vou colocar zero Ele vai fazer um retângulo branco Que não é o que a gente quer Não é bem o que a gente queria Então eu vou deixar ele meio transparente E Com outras cores Aí eu vou colocar Cor 1 C underline Eu vou colocar Dark grey C underline Dark grey C underline Dark grey Que é o cinza escuro C underline Dark grey Eu vou colocar zero Aqui ele vai ficar ruim Porque ele vai fazer um retângulo Cinza E não é o que a gente quer E agora eu vou dar uma transparência Para ele Draw Set Alpha Colocar ponto 2 Acho que talvez fique bom E aqui eu vou resetar ele E Alpha A gente reseta para 1 Tá? Aqui eu acho que pode colocar Até um valor maior Colocar em ponto 5 Ponto 6 Foi o que eu digitei errado Pronto E agora fica mais evidente Para o usuário Até pode colocar um pouquinho mais Eu acho que posso colocar Preto Será? C underline Black Aí você pode colocar a cor Que você quiser Eu acho que no próximo vídeo A gente pode além de fazer O outro sistema A gente pode fazer Fazer ele ficar Borrado Ou dar algum outro efeitinho Que fica mais interessante Agora sim E tá aqui Eu passei a informação Acho que o jogo tá pausado E funciona É um pause muito simples De fazer Eu acho Pelo menos É um jeito fácil De fazer um pause Ok? Então é isso pessoal Se tiverem qualquer dúvida É só comentar Se quiser aprender A fazer outro sistema De pause E mais um monte de coisa Dá uma olhada no meu curso E se quiser aprender Mais um monte de coisa Dá uma olhada no meu curso O link tá na descrição Voltando na sessão De respondendo dúvidas Do último vídeo Que foi o fazendo coisas Que foi o que a gente fez As partículas Então o Gabriel Moisés 5 6 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 12 15 15 15 16 16 18 18 19 20 20 20 21 22 23 23 22 24 24 game maker faça alterações no seu computador ou algo do tipo eu deveria aceitar ou negar então respondendo a dúvida 1 agora não precisa mais criar conta do game maker lá com a versão mais recente do game maker não é o game maker o normal né você pode usar ele sem fazer o login se você quiser postar os jogos no jacks games ou poder publicar sem criar uma conta mas não é obrigado mais para poder aprender estudar fazer seu joguinho mas na hora de exportá-los você precisa e a dúvida 2 é eu acho que você está tentando instalar o game maker e se você for instalar qualquer programa seu computador o programa tem que ter permissão de alterar o seu computador porque senão ele não instala no seu computador né então você tem que aceitar se você quiser instalar ele se você não quiser você não aceita e o velho juca comentou é o melhor jeito de fazer não sei essa frase é linda hahaha mestre no manda muito ela não sabe falar meu nome e mas isso galera isso é verdade eu sei que é engraçado e tudo mais não tenho não tem um jeito certo de fazer não tem o melhor jeito de fazer fazer melhor pode até ter os critérios para definir o que que é melhor são arbitrários quem tem isso em mente se você acha que o melhor jeito de fazer é o que funciona melhor no computador ele pode ser o melhor mas você não conseguir fazer daquele jeito eu diria que ele é um cocô porque só serve se eu consigo fazer né então se ele vai impedir que o seu jogo seja criado qualquer coisa eu falo de qualquer coisa mesmo então ele não é o melhor método o melhor para mim para os meus critérios arbitrários é aquele que funciona e você consegue entregar alguma coisa ok mas é sério não se estresse com um código bom com um código elegante um código bonito faz o código que funciona tá funcionando tá ótimo sério é o pessoal ok então é isso se tiver qualquer dúvida é só comentar se tiver mais experiência sobre criação de jogos amanhã do meu curso link tá na descrição até mais e aí e aí Obrigado.